Roberto Campos Neto, executivo do Banco Santander e neto do ex-ministro Roberto Campos, vai comandar o Banco Central a partir de janeiro. A informação foi confirmada pela equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Roberto Campos Neto tem 49 anos e especialização em finanças pela Universidade da Califórnia. Ele vai substituir Ilan Goldfein, que não aceitou o convite para permanecer no cargo. A equipe de transição de Bolsonaro também confirmou a permanência de Mansueto Almeida como secretário do Tesouro Nacional. O Brasil, a reforma de Itália, a presidenciária, a serem intensivos.